Como é bom estar aqui Pra aprender e se divertir Como é bom estar aqui Pra aprender e se divertir Que alegria, que emoção Minha escola mora aqui no meu coração Que alegria, que emoção Minha escola mora aqui no meu coração Como é bom estar aqui Pra aprender e se divertir Como é bom estar aqui Pra aprender e se divertir Que alegria, que emoção Minha escola mora aqui no meu coração Que alegria, que emoção Minha escola mora aqui no meu coração Minha escola mora aqui em casa Minha escola mora aqui na escola